Em Matão existem cinco autoescolas, duas já adquiriram o equipamento. A maior barreira para a aquisição do simulador é o preço do aparelho. Importado, esse modelo não sai por menos de 33 mil reais. O custo-benefício dele vai ser bem proveitoso, porque o aluno vai ter a chance de conhecer os comandos antes de ir para a rua. Porém, realmente, um investimento muito alto. Muito alto mesmo, porque até um carro para a gente dar aula, aí a gente está tendo um custo mais acessível do que o custo do simulador. Entre os pontos positivos do simulador está a possibilidade de vivenciar situações de perigo sem o risco real. Economia na hora de treinar, já que não terá gastos com combustível, pneus, seguros e muito mais. Além disso, ele é totalmente focado na segurança no trânsito, ajudando a combater os modos de direção perigosos. Sim, o simulador vai vir para ajudar muito, muito mesmo, porque tem pessoas que chegam na autoescola que falam para a gente, olha, quero tirar a carta, mas eu não sei nem ligar o carro. Então, quem vai passar para o simulador vai aprender a ligar o carro, vai aprender para que serve o freio de mão, soltar o freio de mão no momento exato, usar embreagem, freio, acelerador. Então, o simulador veio realmente para somar. O objetivo do Conselho Nacional de Trânsito, com a obrigatoriedade do uso dos simuladores, é completar a formação de motoristas com cinco aulas individuais de 30 minutos cada. Por enquanto, os comandos emitidos pelo simulador são apenas para demonstração de funcionamento do equipamento. Pode entrar, igual. São situações de chuva, o aluno vai passar por situações noturnas, trânsito intenso, comandos do carro é o mesmo que o comando, o comando do simulador é o mesmo que o comando de um carro mesmo. Então, o aluno vai estar adquirindo uma certa noção antes de ir para o real. Vocês viram que eu utilizei o simulador, embora eu já seja habilitado, eu tive minha impressão, mas eu quero saber agora a impressão de um dos alunos aqui do Centro de Formação de Condutores, que é o Vinícius, que teve o primeiro contato com o simulador. Vinícius, que se achou tranquilo? Ah, tranquilo. Eu achei legal. Como eu nunca utilizei o carro na rua, já dá para ter uma noção como pode utilizar. E é isso. Você acha que o simulador vai tirar aquele medo inicial que você tem de pegar o carro de verdade na rua? Vai. Vai. Aprovado, então? Tá. Por enquanto, o simulador emite comandos que são aqueles básicos para um aluno de primeira viagem. A partir do dia 30 de junho, porém, o simulador vai emitir situações bem mais complicadas e relacionadas ao trânsito pesado, inclusive. Há situações que vão estar enfrentando, né? Há situações do simulador, são situações de... O próprio simulador vai ter esse contato com o aluno, ele vai falar com o aluno. Então, ele vai pedir fazer uma conversão à direita, uma à esquerda, siga em frente, pare, pedestre, fumaça, chuva e trilhos, né? Cruzamento com linha férrea. Então, isso é totalmente diferente da demonstração que eles ainda liberam para a gente. Os alunos vão estar enfrentando todas essas outras situações, diferente do que tem na demonstração.